Aquele do Mickey que tem aqui, que tem mágica, que acontece que é um que você joga de dois também? É, que nem tinha visto lá. É só girar com dois aí que vai ser pescado. Eu cortei, eu cortei. O look não dá, né? O look é o mais forte. É um papelão demais. É dois? Quantos são? São três, né? Quase todos. O X-Men é super forte. Ah, ele tem primeiro capitão. Ele tem mesmo boneco, né? O T mais, esse é o manual. O X-Men é super forte. O que é a diferença entre esse? O que é o seu manual? Vocês vão usar mais fácil, só botar no início. Tranquilo, aquele robôzinho lá em cima, hein? Qual que é o soco mesmo? Eu não lembro. Qual que é o soco mesmo? O cheiro em cima. Ah, pode tirar forte, né? Não, tá escrito muito, né? Qual que é o meia rua por dois socos? Acho que esse é o alano. Bateria. Mas não parece a bola do trem dele, tá? Ah, o que é o seu daqui, gente? O que é o Felipe, não? Chegou a época do fliperão, Matheus? Cheguei aí, pô. O que você jogava? Você jogava bem? É que eu não levo, velho. Não se calmo lá, né? Fica sem treinar. O garotinho já tá arrepentado, né? Ah, é. Quanto especial do alteador? Um especial do alteador, velho. Tá bom, vem cá. Você pode, você pode. É um especial do alteador? Ah, é sim. Muita gente. O que é o que é o alteador? Ah, isso aí é só você mexer, não mexer, né? Ah, isso aí é melhor do que isso, né? Esse bordão é muito forte, pô. Ele bate a sua vida jamais. Vamos lá, já tudo. Vamos lá. E agora, o que vamos fazer? Ah, mas eu vou, como é que eu vou? Eu vou... Eu vou ser contra ele, dois. É um de cada vez. Não, você e dois. É um contra. É, aí vem outro rio. Porque eu não levo os comandos de nada, né? Ah, isso aí é só de tempo mesmo. A gente sabe sempre o nome é a Lua, é o Radul. É o Lua. Do de cima, do de cima, do de cima. Vai! Apanhando igual o cacau de japonês. O C, né? O C, né? Olha lá, ó. Ah, tá. Dá aula pra esses caras aí, Alex. Não sabe, eu não sei nem que eu tô apertando aqui, ó. É, né? Uhul! Um básico que a gente pode falar pra vocês, é... É... É girar a sequência do todo aqui, ó. Que é da especial. Vai girando aí, rodando lá, rodando aí. Que é a sequência da especial. Soltou o Radul que já tá bom. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! É, olha aqui quando ele ia ter que ir na especial. Vai lá. Ah, já não deu sempre vantagem, né? Vai, faz isso não. Pera aí. Agora eu vou ver isso. Vou ver aí, não vai quebrar. Que massa, galera. Puxa! Aí você até ganhou, né? Não, mas o que acontece... É que tem milidade de coisa, então a gente pega tudo isso. Amarrar a ficha e depois puxar a ficha de volta. Mas eu não fiz, pô. Eu não fiz, pô. Não tinha dinheiro pra jogar mais fichas. Se eu jogava, tinha dinheiro pra jogar umas duas. Mas queria ficar o dia todo no fliperama. Aí você pagava a moedinha, a ficha, o padulhozinho jogava. Eita! Vai quebrar a porta? Quando você puxar de volta e conseguiram, eu acho. Aqui eu faço algo. Assim, o de Mega era seis botões, então é tipo aquele... Ou seja, eu sou o Super Nintendo só pra quem sabe mesmo. Aqui eu faço o que eu tenho. Aí eu ia dizer, ó. Soco forte aqui, ó. É um esquisito pra caralho. Chute forte. Soco forte, chute forte. Era só eu ia amarrar toda aí quando trouxer o fliperama dele. Propaganda, mano. Só a propaganda, mano. Aqui talvez eu perca. Aqui, ó. Aqui talvez eu perca. Toda essa propaganda aí, Alex. Sou também, mas aqui eu sou o melhor. Super Nintendo nem tem. Tá vendo, cara? Pra mim é que não. Agora se tu quiser ir no Aquino, a gente vai treinar. E aí? Tchau. Tchau.